A Bloomberg sai com um artigo agora dizendo que o Brasil é um refúgio, é um paraíso para investidores em mercados emergentes. Mais do que isso, explicitamente fala que o Banco Central Brasileiro, não fala que foi o governo Bolsonaro, mas foi o governo Bolsonaro que indicou o presidente do Banco Central Brasileiro, fala que o Banco Central Brasileiro foi o que melhor lidou com a pandemia e com os desafios dos últimos anos na economia e se tornou agora um mar de calma e tranquilidade, a escolha dos investidores num momento que a maior parte dos países está sofrendo. Quem diria que um dia a gente iria ouvir esse tipo de notícia sobre o Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Snow, Diego Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, o que ele está dizendo aqui? Aqui é a revista Oeste falando sobre o caso, né? Aqui tem a tradução na íntegra do artigo. Só para vocês saberem, o artigo é este daqui. Brasil volátil é um caso solitário de touro, né? Touro é como eles chamam, um mercado crescendo em alta, no caso dos mercados emergentes, né? E aí vem o artigo aqui. Aqui está só um pedacinho porque tem o paywall da Bloomberg, né? A Bloomberg, para quem não sabe, é uma mídia muito esquerdista lá nos Estados Unidos e focada mais em finanças. Mas tem outros lugares em que você pode ler o artigo na íntegra em inglês, como, por exemplo, no Yahoo Finance. É só você buscar pelo título que você consegue achar ele. Mas aqui na própria revista Oeste tem a tradução dele. Então, vamos seguir por aqui. E ele fala assim, ó. Enquanto a volatilidade atinge até mesmo as economias mais fortes dos mercados emergentes, um país está se transformando em um refúgio de calma e a escolha dos investidores para a onda de aperto do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o Brasil, né? O que ele está falando aqui de aperto do Federal Reserve? Aquilo que a gente já falou que está afetando o mundo todo, inclusive vizinhos nossos, o efeito do dólar milkshake. O que está acontecendo? O Banco Central americano subiu a taxa de juros. Aí o que acontece no mundo todo? Os investidores preferem ganhar um pouquinho nos Estados Unidos com mais segurança do que ganhar um montão na Argentina, ou no Peru, ou na Colômbia, ou no Chile. Países que eles não sabem se vão conseguir tirar o dinheiro de lá, né? Esses países todos estão com poucas reservas em dólar. Não tem uma balança superavitária muito grande para ficar reposicionando eles em dólar. Então, eles correm risco. O investidor sente assim, se eu botar o meu dólar lá na Argentina, está arriscado eu não conseguir tirar ele de lá. Isso está acontecendo com um monte de empresas. Você não consegue tirar dólar da Argentina porque o governo faz questão dele ficar com todos os dólares para pagar os compromissos dele, né? Então, os investidores ficam assim, né? Ah, eu ganho mais, mas em compensação eu estou arriscado eu não conseguir tirar meu dinheiro de lá. Então, o dólar milkshake é exatamente isso. Esses investidores todos pegam o dólar do mundo todo e mandam para os Estados Unidos. Isso é uma coisa que sempre afetou o Brasil também. O Brasil, para quem tem a minha idade, lembra de vários casos de crise. Por exemplo, em 98, com o Fernando Henrique Cardoso, teve a crise da Rússia. A Rússia entrou em default em 98 e foi uma crise mundial, muito séria, coisa e tal. E por algum motivo o Brasil foi muito atingido. Por que o Brasil foi muito atingido? Exatamente, aumentou a versão a risco, o Brasil ainda era visto como um país arriscado, o pessoal levou o dinheiro para os Estados Unidos, o Brasil se ferrou. O Brasil sempre se ferra, mesmo com crises que não tem nada a ver. Ou era assim até bem pouco tempo atrás, porque o que a gente está vendo agora nesse momento é exatamente que está havendo uma crise no mundo, que tem um monte de países se ferrando nessa crise. Os nossos coleguinhas aqui da América do Sul, aqueles que viraram para a esquerda, está todo mundo se ferrando de... Eu ia falar que está se ferrando de verde e amarelo, mas vamos dizer que está se ferrando de vermelho. Justamente por isso, porque os dólares sumiram todos, eles não têm dinheiro para bancar as contas dos países, está todo mundo passando aperto. A gente está vendo lá o amigo do Lula, lá na Colômbia, o Petro, pedindo, pelo amor de Deus, para os investidores não tirarem dinheiro. O Bóric no Chile também pedindo, pelo amor de Deus. O cara da Argentina nem sabe mais o que fazer, já inventa, vai para o 15º congelamento de preço para ver se resolve alguma coisa. Enfim, e o Brasil está um mar de tranquilidade, um mar de calma. Por quê? E aí que vem a parte legal, porque eles entendem o seguinte, olha só. Vamos continuar lendo aqui. Ações, títulos e moedas de países em desenvolvimento estão testemunhando o seu pior colapso em décadas. Mas ninguém saberia disso olhando para os ativos do Brasil, do país latino-americano, no caso ele está falando do Brasil. Os investidores estão obtendo retornos de carregamento de dois dígitos da sua moeda, fazendo as apostas de títulos mais otimistas em 13 anos, poupando sua dívida em moeda local de uma liquidação de alto rendimento e chamando as suas ações de o negócio mais quente da cidade. O desempenho superior está proporcionando alívio necessário para investidores de mercados emergentes que foram prejudicados. A China, onde o crescimento está caindo e vai piorar, está com o Xi Jinping agora reeleito, a coisa tende a piorar na China. A Índia, onde os altos preços do petróleo estão prejudicando a moeda. A África, onde crises da dívida estão se formando. E a Europa Oriental, abalada pela queda do euro. O Brasil é visto por muitos como a única grande nação em desenvolvimento com uma fórmula econômica. Olha só, a gente está fazendo certo. O resto do mundo todo vacilou por conta da pandemia, por conta da guerra, por conta da situação. E o Brasil fez certo. Olha que coisa. Taxas de juros de referências de dois dígitos aliadas a um gigante na indústria exportadora de commodities. Então ele está falando que são as duas coisas. Por que o Brasil está bem? O Brasil está bem, primeiro, porque subiu as suas taxas de juros muito. Então ele está conseguindo oferecer para os americanos, mesmo com a inflação aqui no Brasil, ele está conseguindo oferecer um ganho real para quem investe no Brasil. Então isso é uma coisa positiva. E a outra coisa positiva, como eu falei, o grande problema desse aumento da taxa de juros do Fed é que é o efeito dólar milkshake, que o pessoal vai com um canudinho estupando o milkshake todo, o dólar todo do mundo, então aí fica todo mundo sem dólar. E aqui no Brasil, qual que é a vantagem do Brasil? O Brasil tem uma pauta, uma balança econômica muito superavitária. A gente exporta muita commodity, exporta muita agricultura, minérios e mais um monte de coisa. Então tem sempre dólar entrando no Brasil. Então isso leva a uma situação de tranquilidade nas contas. Aí eles colocam aqui. E depois a eleição presidencial do próximo fim de semana. Cresce agora o otimismo de que, independente de quem vença, o próximo governo adotará políticas favoráveis ao mercado. Isso aqui mostra o quanto isso daqui é uma revista esquerdista. Não, eu duvido que o Lula vai adotar política favorável ao mercado. O Lula vai voltar vingativo. O Lula vai fazer o pior possível nessa área econômica, querendo ajudar os amiguinhos, os coleguinhas dele na América do Sul e querendo aumentar o poder dele sobre o Brasil. Pode ter certeza que não vai ter nada favorável no caso do Lula. Ficam os isentões do PSDB dizendo que Ah não, olha só, o Meirelles está lá. O Meirelles tirou foto do lado do Lula. Meu amigo, se o Meirelles fosse ser o ministro da economia do Lula, o Lula já tinha falado isso. Ele não falou quem é o ministro da economia dele porque ele sabe que o ministro que ele vai escolher vai cair igual uma bomba no mercado. É por isso que ele não falou. Se fosse o Meirelles, ele já tinha falado. Por que ele não falaria? Ele sabe que isso ajuda ele. Ele sabe que o pessoal que é de esquerda, que é petista, não vai deixar de votar nele se ele escolher o ministro da economia de centro. Agora, ele sabe que o pessoal de centro vai deixar de votar nele se ele escolher um ministro da economia de esquerda. Então, o fato de ele não ter definido o ministro da economia significa o quê? Que ele vai escolher alguém radical de esquerda. Ele vai botar o pior do pior para comandar a economia brasileira. Então, esse papo aqui, esse wishful thinking aqui de que o próximo governo adotará políticas favoráveis ao mercado é lorota. Não. Se for Bolsonaro, sim. E é por isso que essas ações todas ainda deram uma melhorada nos últimos dias. Justamente porque estamos vendo o aumento da chance de Bolsonaro ganhar a eleição. Desde o início eu falei que ele ganharia. Acho que ele sempre teve a maior chance de ganhar. Mas é lógico, essas coisas ficam todas... Tudo é possível numa eleição. Parece que agora a gente está caminhando, de fato, para uma vitória de Bolsonaro. Então, por isso que as coisas estão tão bem. Não, não tem nada esse negócio de independente de quem vença. É o que eu falei, meu amigo. Se o Lula fosse ser um cara moderado, ele já tinha falado o plano econômico dele. Já tinha nomeado o Meirelles. A única coisa que ele pode fazer, o único motivo para ele não dizer quem vai ser o ministro da economia dele é porque ele quer botar o ministro da esquerda. É óbvio isso. É evidente isso. Se fosse o Alckmin também, ele teria falado que era o Alckmin. Enfim. E aí, ele fala que, olha só, o Brasil é realmente um porto seguro que não se esperaria no período que antecedeu as eleições. E esse é um ano bastante difícil para os mercados emergentes, em geral, com inflação, guerra na Ucrânia e o aperto do Federal Reserve. Mas o Brasil se destaca. É uma história sólida de investimentos, tanto no mercado financeiro quanto na economia real. E ele vem a dizer aqui, olha só, que no centro dessa história de sucesso está a busca obstinada do Brasil pelo aperto monetário para conter a inflação. Enquanto muitos bancos centrais de mercados emergentes aumentaram proativamente as taxas de juros, poucos foram tão agressivos quanto o Banco Central do Brasil. A taxa de referência agora é de quase 19, sete vezes o que era há alguns meses atrás, há 19 meses atrás. Realmente, a nossa taxa de juros chegou a 2%, agora está a 17%, sei lá quanto é que está, mas é muito mais realmente, 14%. Sete vezes 14%. Então, ou seja, a jogada funcionou. O Brasil se tornou o primeiro país em desenvolvimento a anunciar um pico da inflação, que já vem caindo agora. A taxa de juros real do país está em 6,58%. A taxa de juros real é o quê? É a taxa Selic, que está em 14, menos a inflação do país, que também está em 6, alguma coisa. Então, está dando 6,58% de ganho real no Brasil. É um senhor ganho. Isso é um ganho. Para mercado financeiro, é um ganho enorme. É lógico, em momento algum eles vão falar, ah não, está vendo, a equipe de Bolsonaro lidou direito com a pandemia. A equipe de Bolsonaro dirigiu a economia melhor do que todas as outras países do mundo, melhor do que a China, melhor do que a Europa, melhor do que os Estados Unidos. E lógico, nessa altura, comparar com a Argentina, Peru, Colômbia, Chile, esses países eco aqui da América Latina vermelho, não tem nem graça. Ou seja, o pessoal já está comparando eles aqui com China, com Europa, com Turquia. Ou seja, países muito acima. O Brasil fez o dever de casa muito melhor. É o que eu falo para vocês. Bolsonaro acertou 100% na pandemia. É um absurdo o pessoal culpar ele por problemas na pandemia, porque ele tomou 100% das decisões corretas. Se teve alguém que errou, foi os governadores e prefeitos, e o pessoal do STF, que, como eu expliquei já em outros vídeos, foi quem dividiu o Brasil. O STF, ao soltar um ex-condenado sem motivo algum, foi ele que dividiu o Brasil. O que causou essa eleição conturbada do jeito que está. E o pessoal já está apostando que o Banco Central do Brasil já vai começar a reduzir a taxa de juros a partir do ano que vem, porque a inflação já caiu. Ou seja, a perspectiva é ainda de melhoria. Então ele fala, cara, só elogios ao pessoal. Agora, em momento algum, ele diz que foi Bolsonaro que fez isso. Não. Foi o Banco Central. O Banco Central que foi colocado lá, se tornou um Banco Central independente devido à pressão do Bolsonaro. O presidente do Banco Central foi colocado lá pelo Bolsonaro. A gente sabe de quem que é esse acerto. Então toma muito cuidado com essa história que eu estou falando. O pessoal está muito... O pessoal da esquerda aqui, principalmente a esquerda isentona, o pessoal ali do centro ali, não, o Meirelles está ali, tirou foto com o Lula. Meu amigo, repito, Se o Lula fosse colocar o Meirelles como ministro da economia, ele já tinha anunciado o Meirelles. Por um motivo muito simples. Ele sabe que isso não prejudica, não tira votos dele, e ao contrário, vai dar mais votos pra ele. A única razão, o único motivo possível, imaginável, para o Lula não anunciar o seu ministro da economia, é porque vem pedreira. Ele vai botar um cara de esquerda. Ele vai querer fazer a revolução comunista, que não vai conseguir. A gente sabe que não vai conseguir, mas que vai tentar ir nesse caminho, ele vai, pode ter certeza. Parabéns à equipe do Bolsonaro, ao Roberto Campos Neto, lá no Banco Central, estão fazendo realmente um excelente serviço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.